E aí, iniciando mais um vídeo só aqui no canal do Luke, certo? E vamos comentar aí, certo? Sobre carros que podem vir aí futuramente no jogo Ou na lista de votação também que o Seb solta oficialmente aí, rapaziada No Discord dele, certo? Então vamos começar aqui, rapaziada Com esse carro aí, mano, que no jogo ia ficar muito top, rapaziada Que é a Santa Fé, certo? Poderia ser das antigas também, ou da nova Mano, que... Mano, qualquer uma que ele soltasse aí Das antigas, das novas O bagulho ia ser de malandro, rapaziada Dá atenção nessa aqui, antiguinha, rapaziada Essa aqui é 2009, né? 2008 aí, a Santa Fé Dá atenção no design dela, rapaziada O design dela é da hora, hein, rapaziada É pesadelo, hein? O que vocês acham, tropinha? Vocês acham que é da hora também? Deixa a opinião de vocês aí, pra vocês... Certo? Pro Luke saber aí no vídeo, rapaziada E vamos fazer uma votação aí Nos comentários De os três carros que o Luke fala aí Dos três, qual que vocês acharam mais da hora Certo, rapaziada? Então a Santa Fé aí é a número um, certo? Eu vou deixar duas opções aí de Santa Fé A primeira, que essa aqui é mais antiga E a segunda, tropinha Que é a nova A nova Santa Fé, que é essa aqui, ó A mais novinha, né, rapaziada? Parece a Sportage, rapaziada Ó, sério, top, hein? Topzera aí a Santa Fé Certo, rapaziada? Então acompanha o próximo carro O próximo carro aí, rapaziada É a Vera Cruz Seguindo na linha aí dos SUVs, rapaziada De carro da mesma categoria aí A Vera Cruz também é um carro E, mano, aqui no jogo ia ficar muito chave, mano Rapaziada Ia ficar muito de malandra aí, certo? O Luke acha aí que ia estourar esse carro aqui Ia ser um dos mais pesados aí, mano No jogo E, mano, um carro top, rapaziada Carro top Eu gostei Eu gostei demais, rapaziada O que vocês acharam desse carro aqui, certo? Como opção no jogo, mano A Vera Cruz, rapaziada Olha isso, mano Você é louco Grande demais, rapaziada É um navio isso aqui, parça Isso aqui não é um carro, rapaziada Mano Muito grande, rapaziada Muito grande mesmo A Vera Cruz aí é a segunda opção, certo? Deixa aí nos comentários qual que vocês preferem Santa Fé ou Vera Cruz Ou o próximo carro que a gente vai falar aqui, rapaziada O terceiro e último carro, rapaziada É o Honda City, certo? O Honda City aí que parece o Civic, rapaziada Só que é um modelo aí mais diferenciado aí Certo? Ele, tipo, é um pouco mais básico que o Civic aí Mas é legal também o City aí Muito da hora, rapaziada Certo? É um modelo aí mais pá De vozão O bagulho é top, rapaziada Certo? Então, deixamos essas três opções aí, rapaziada Certo? Amassa no like aí Vote aí qual que vocês acham mais da hora aí Pro jogo, rapaziada O Luke tem a opinião dele aí Certo? E tem muito carro aí ainda pra vir, rapaziada Muito carro ainda pra vir aí No rebaixado da Elite Brasil Certo? E com certeza esses carros aqui Futuramente pode estar na lista aí, rapaziada Na lista de carros aí Que vai vir pro jogo, rapaziada Certo? Então é isso, tropinha Amassa no like aí, certo? Boa cesta pra nós, rapaziada Mano Não vamos esquecer De amassar no like aí Que ajuda demais Ativar o sininho Certo? Pra vocês não perder a notificação Não perder nenhum vídeo Aqui no canal do Luke E é isso, rapaziada Tamo junto, família Até o próximo vídeo Tchau Tchau